Música Nada será retirado Nós temos parlamentares comprometidos, compromissados com a segurança pública Não podemos criar pânico e terror nas formaturas dentro dos quartéis Homilhando os policiais militares E aí eu quero dizer ao nobre subcomandante da Polícia Militar Que eu sou testemunha viva Da forma que ele homilha os seus comandados Como homilha o comandante do município do Iranduva Praticamente na minha frente e na frente da população A forma que vossa excelência, meu nome amigo, fala Vossa excelência gosta de obter respeito por aliaça E respeito Se ganha respeito, dando respeito Se tem respeito, dando respeito Não ameaçando praças e oficiais da polícia Como vossa excelência tem ameaçado Desde o primeiro dia que assumiu o subcomando da corporação Nós precisamos ajudar, coronel Walter Cruz O governador Davi Almeida Nós precisamos ajudar o Estado Nós precisamos ajudar a corporação Que está totalmente desmotivada Nós não precisamos Nós precisamos de um subcomandante Que tenta intimidar Que tenta obter respeito ameaçando as pessoas E eu quero dizer a todos os policiais militares deste Estado A lei 4044 Ela não será mudada a um artigo Porque aqui dentro nós temos defesores da segurança pública Fica o recado Ao nobre coronel Walter Cruz Subcomandante da Polícia Militar Muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto